Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Chegou aqui e parecia um pop-star. Fala meu presidente, eu não acho! Arrevado! O Brasil vai ser indo no Brasil! Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Rapaz, o cara foi comer pizza no shopping center. Mito! 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 Um cara que tem nas costas a responsabilidade. Mito! 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 Lula! Adão! São o cara na prisão! Multidão de gente fanática e tal, como é que a gente entende isso? Me ajuda! Nome, nome? Dicionário. É... Bonossário! Brasil! Olá, amigos! Olá, meus grandes patriotas brasileiros! Hoje nós vamos começar o vídeo para você! Ah! Ah! Tá igual o Zalat! Mas eu vou trazer o vídeo para você! Esse aqui! Eu vou até se esquiar aqui! Tu tá vendo esse vídeo aqui? Menino, eu vou trazer para você! É... Eu vou trazer hoje! Mas é hoje! E o Grosso! Ah! Ah! Ai, eu vou trazer esse vídeo pra tu, menino, e eu peço pra você assistir até o final, uma racita até o final, viu? Vamos ver, bora, vamos dar o play agora aqui no canal 20 da TV, bora, menino. Olha aqui as toalhas aqui. E aí, meu filho, tá com quantas as toalhas? Essa aqui tá 10, e essa aqui tá 50. Oxe, e por que é esse preço assim? É porque uma aqui é pra limpar a mão, né? E outra? É pra limpar o chão. Olha aí, ó, Lula no poder, e ele mesmo estão pedindo agora emprego e trabalho. Olha, olha o que o pessoal de Lula tá pedindo, ó. E aqui no Rio tem várias bases de trabalhadores paralisados. Companheira da ONI que vai coordenar essa parte agora também, tamo esperando você aqui em cima. A gente já tem o nome de quem é a menina nossa? Isso daqui é o que a porcentagem vaca-tuna do governo mandou pra gente, que são menos de um porcento. E vocês votaram nele? Nós não votamos nele, não. Nós votamos contra o Bolsonaro. Mas olha aí, ó, pior é isso aí, ó. Caraca, ia ser pior e nunca teve movimento. Ia ser pior contra o Bolsonaro e eles estão fazendo movimento aqui pedindo. Tem que ir. Ó, seu presidente Barrela, cê tá vendo isso aqui? Né? Isso aqui é um prantio, ó, prantio, viu? Deixa eu te dizer, em vez de tu tá mandando o quartel entrar nas vicinais e tá perseguindo os colônios que nem tão perseguindo aqui no estado de Roraima agora, viu? Que de primeiro era com os garimpeiros. Agora vem os colônios, o quartel tá entrando nas vicinais, entrando no ramal, procurando quem tá fazendo uma roça, quem tá serrando uma madeira pra fazer uma casa ou mesmo pra cercar seu terreno ou fazer um curral. Caçando o meio de prender o trabalhador, viu? E é mandado por ti, presidentezinho de minha tigela, viu? Em vez de você tá tentando ajudar o pequeno, que nem você prometeu que ia ajudar, né? Quem foi o zégua que acreditaram em tu, os tolos que acreditaram em tu, né? Seu presidente Barrela. Agora tá vendo aí o resultado aí. Você mandando perseguir até os agricultores. Como é que os agricultores vão viver se eles não derrubarem um pedaço de mato pra eles plantarem? Me fala. Viu? Presidente sem noção. E o chofé tá cambriando. Ô, capiroto de nove dedos. Que dia que você derrotou o Bolsonaro, rapaz? O povo brasileiro não votou em você, não. A prova tanto que você não consegue sair na rua. Você é o único presidente do mundo que não consegue andar nas ruas do seu próprio país. Nem fora do Brasil você consegue andar. Você vai acabar, vai derrotar os bolsominos? Como? Nós somos a maioria, cara. Nós não votamos em você, não. Hora nenhuma nós aprovamos o seu governo, tá? Iu! Aonde você veio? Rapaz, eu não tenho muita lembrança, não, ó. Deu meu vinho de onde? Lula tá perguntando. Do fim do mundo? Momento histórico aqui, ó. Nesse exato momento, nosso presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar em Temaraju. Sendo recebido por milhares de pessoas aqui no estado municipal. Momento histórico aqui, ó. Nesse exato momento, nosso presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar em Temaraju. Sendo recebido por milhares de pessoas aqui no estado municipal. Como disse o Messinho, vai ter um prefeito de direita também. André, Jair Bolsonaro, meu presidente. O povo não esquece. Um abraço qualquer. E vamos continuar. Porque nós temos força. É Bolsonaro! É Bolsonaro! Não, não, não. Tu vai me dizer se tu gostou. Porque se tu gostou... Eu peço pra tu deixar aquele laicão. Peço naquele laicão. Mete o dedo. Sabe como é que tu mete o dedo com força. Aí tu dá o laicão. Aí depois, menino. Tem um loopinho. Um botãozinho vermelho. Aí tu... Aí se inscreve no canal, menino da TV, que é pra mudar esse praude, entendeu? Aí depois tu compartilha. E eu vou deixar esse pouquinho desse vídeo aqui pra tu. Vou deixar. Aí tu vai assistir. E eu vou te dizer. Fica atento. Que a qualquer momento... Ei, tem teu besouro aqui. Fica atento. Preste atenção, Bolsonaro de volta é nosso capitão Se liga aqui Preste atenção, Bolsonaro de volta é nosso capitão Se liga aqui Preste atenção, Bolsonaro de volta é nosso capitão